O que horas são aí? 5 para 5 5 para 5, hoje não temos em causa de flanelinha não tem culpa 5 para 5 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 Vamos lá, vamos nós inventar moda para solucionar questões O pessoal que vai para o gramado é que a gente faz o nosso caminhozinho até tem uma, não sei se vocês lembram quando tinha os fogos aqui antes do jogo começar eles saiam daqui mas foi solicitado mudança tem alguma festa aí tem bandeirinha de São João vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá 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 agora agora todo mundo com colete finge que não estão vendo que eu estou filmando não, que é ao vivo que é ao vivo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tudo bem tudo bem? vamos lá 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 eu entrei ali naquela área que eu mostrei para vocês mas a gente está no não cabe todo mundo da imprensa não cabe nesse espaço aqui de cima da tribuna são duas filas e alguns boxes e a gente tem muito mais jornalista do que a quantidade lá então aí a gente fica num camarote hoje é o camarote 23 então eu estou indo para lá vou mostrar para vocês qual é a escada que eu vou vou lá vamos lá vou lá vc 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 Bom, eu vou dar um pulo agora do vídeo Porque como eu tenho uma escadinha pra subir Não tem pensão do ar Aguentar isso Então eu vou desligar E quando ligar eu vou lá em cima já Era um lance Ok, respiração ok Né? Escadinha Agora vamos para o outro lance Vou fazer a mesma coisa Desligar e ligar em cima Mais um lance aqui de escada Que eu vou lá em cima Só que a Mara que eu vou lá em cima de outra casa Pra registrar a montada Ai, tem descansado, peraí Tchau 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 E pelo menos a janela está aberta Vou seguir por aqui Pra ver se eu vejo algum movimento No acerto principal Aqui de São Januário Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL